A reunião no início do treino foi com a turma que faz o serviço duro, enquanto o artilheiro do campeonato afinava a pontaria de um lado do campo, do outro Celso Rotti dava atenção especial para a defesa. Seria preocupação com o artilheiro adversário? Um jogador muito forte, temos que marcá-lo de longe, não encostar no corpo que ele gira muito fácil, procurar marcar a perna esquerda dele também, espero que no domingo possa dar tudo certo e a gente possa anular o Adriano nessa partida difícil. O Flamengo é um coletivo, né? Por isso, Celso Rotti orientou a defesa em cada detalhe. O técnico só não precisa lembrar o que esse jogo significa. Este partido é fundamental. Se temos a sorte de ganá-lo, já estamos pensando mais sério ainda a possibilidade de ser campeões. Se segurar o Flamengo, o Atlético tem a chance de retomar a liderança do campeonato após 20 rodadas. Mas além de decisivo, o jogo carrega uma rivalidade histórica. Até o goleiro uruguaio já percebeu. Não, sabia que o Flamengo era um rival importante para o Atlético, sabia que era um clássico, não sabia que era tão importante. Depois do Cruzeiro, o Flamengo é o clássico. Para apimentar essa rivalidade, o presidente do Flamengo solicitou em carta oficial ao governador de Minas, segurança extra para o time rubro-negro. A rivalidade entre Atlético e Flamengo surgiu nos anos 80, com a decisão do Campeonato Brasileiro e a Libertadores no ano seguinte. Mas faz tempo que esse confronto não valia a ponta da tabela. Em 2004, Atlético e Flamengo se enfrentaram em empatinga, pensando em escapar do rebaixamento. Deu galo, 6 a 1. Maior goleada atleticana contra o rubro-negro, que também tinha Andrade como técnico. No final daquele ano, os dois times escaparam da segundona. Agora é diferente. Nessa década, é a primeira vez que os dois times têm a chance de conquistar o título. Um clássico, como nos bons tempos. E no clássico, meu amigo, tudo pode acontecer. É o time que vai estar melhor no momento, mais equilibrado no momento. E eu espero que seja o Atlético.